Música Boa tarde! Está começando mais um programa Mercado Imobiliário Lugar Certo, com as melhores ofertas de imóveis de Pernambuco para você fechar um grande negócio e investir com segurança. São diversos empreendimentos situados nos melhores bairros e no interior do estado. Tudo para que você e sua família encontrem o imóvel ideal. Confira! Aqui vai mais uma oferta imperdível para você realizar o sonho da casa própria. As construtoras Flamac e Arcon lançaram o residencial Parque Capibaribe, um empreendimento de qualidade e que foi 100% comercializado. Olha só como morar aqui é bom demais! E se você não garantiu o seu, não se preocupe! Esse sucesso de vendas voltou num novo lançamento, o Parque Capibaribe 2. Cada apartamento possui dois quartos, sala e área de serviço. Aqui você encontra um empreendimento completo, com piscina, campinho de areia, guarita, salão de festas e muito mais! Olha só que bacana! O Parque Capibaribe 2 fica numa ótima vizinhança em São Lourenço da Mata, pertinho do centro e também de escola, supermercado e hospital. E você pode ter tudo isso com uma super promoção de lançamento! ITBI, RGI e parcelas de evolução da caixa por conta da construtora! Visite o apartamento decorado! Gostou? Vai fechar negócio? Então traga a documentação necessária! RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, certidão de nascimento ou de casamento. E atenção! Para a sua segurança, só pague o sinal de entrada através do boleto bancário. Aproveite essa oportunidade, passe no estande de vendas e realize o seu sonho! A Clóvis Ramos Engenharia traz para você as duas melhores opções para morar em Candeias no caminho da praia. Edifício Monte Everest e Edifício Tiago Ramos. Dois quartos suíte, área de lazer completa e duas vagas na garagem. Por mensais de apenas R$ 545,00, venha morar em uma das melhores localizações da região. Viver bem é questão de escolha. Edifício Tiago Ramos e Monte Everest. Vendas MS Imóveis. Construção Clóvis Ramos Engenharia. Confira mais um empreendimento de sucesso da Queiroz Galvão. O que seria um bom investimento para a vida da sua família? Calma, antes que você responda, dá só uma olhada no que a Queiroz Galvão Slim e a ACLF tem para mostrar. Parque Jardins Condomínio Clube. A união perfeita entre localização, qualidade e conforto. Com sala super aconchegante, três quartos, cozinha e área de serviço. Além disso, o Parque Jardins conta com uma super área de lazer com piscina, salão de festas, quadra poliesportiva e muito mais. E o empreendimento fica próximo a serviços essenciais como escolas, shoppings, padarias, farmácias e tudo o que você precisa para viver com tranquilidade. Mas corra, pois se trata das últimas unidades e não deixe de visitar o apartamento decorado e um estande de vendas no local. Queiroz Galvão Slim e a ACLF. Mais facilidade e qualidade de vida para você. Mais informações pelo telefone 3371 1828. Se você procura ótima localização e conforto, não deixe de conferir esta oferta. Palme Village na Praia do Clube. Realize seu sonho de ter um Queiroz Galvão. Chegou a hora de conhecer as melhores ofertas imobiliárias de Pernambuco para realizar o seu sonho e investir com segurança. Vem pra cá, Candeias é o lugar. Lazer completo é na reta do mar. Laguna Ville, Laguna Ville. Vem pra cá, Candeias é o lugar. Dois quartos e cinco portos você vai encontrar. Laguna Ville, Laguna Ville. Depois do sucesso do Candeias Ville, conheça o Laguna Ville. Mais um empreendimento Slim da Queiroz Galvão. Se você procura praticidade, fique ligado na oferta que a construtora Flamac reservou pra você. Que tal morar perto de tudo e numa área verde, incluindo o sítio da Trindade? Agora essa oportunidade acaba de chegar e você merece aproveitá-la. Vem comigo conhecer. Edifício Porto Trindade da Flamac. Aqui sua vida acontece a sua maneira. São dois quartos, incluindo uma suíte e sala pra dois ambientes. E o Porto Trindade possui lazer completo com piscina, playground, salão de festas, sala de ginástica e muito mais. Além de ficar pertinho do sítio da Trindade, o edifício fica próximo a tudo que você precisa, como supermercados, colégios, centros comerciais e shopping. Gostou? Então agarre essa oportunidade, passe no estande de vendas e more onde você sempre sonhou. Edifício Porto Trindade. Sua vida a sua maneira. Construção Flamac. Vendas DMN. Sérgio Miranda. Agora vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, pois separamos uma oferta imperdível pra você. Música